A CIDADE NO BRASIL Cadê a minha melhor amiga? O que é que eu vou fazer? Ela tem que descansar. É. Mas, sabe, essa situação tá me desgastando também. Eu sei que é o meu dever. Entendo. Então, eu tinha pensado em trazer a minha mãe pra ficar comigo e com a tia por um tempo. E eu preciso contar pra tia, hoje. Mas eu tô pensando se ela pode vir pra cá, pra ficar com a gente por alguns dias. Mas vão ser só alguns dias. E só isso? Porque você já disse isso antes, alguns dias. E dois dias viraram uma semana. Uma semana virou duas semanas. Olha, eu entendo. Eu sei que temos que cuidar da mãe, quando ela precisa. Eu sou próxima da minha mãe, sou próxima da minha madrasta, então, eu entendo. Mas, por outro lado... Eu não acho que vou aguentar isso por um período muito longo de tempo. O meu filho não tá aqui. Ela pode dormir no quarto dele. Ah, eu não quero que ela chegue aqui e tome conta da minha casa. Você entende? No minuto que a Caroline entra pela porta, ela começa a fazer faxina e organizar as coisas. Eu fico pisando em ovos quando ela tá por perto. E eu não quero ter que fazer isso na minha própria casa. Não quero me sentir desconfortável. É isso que eu quero dizer. Com limites. Posso concordar com dois, três dias, tipo um final de semana. Mas não posso fazer mais do que isso. Quando começamos a namorar, eu vinha aqui ficar com ele e... Ela tinha uma chave. Ela entrava direto. E vinha se sentar na cama e começava a falar. A primeira vez que ela fez isso, eu fiquei muito envergonhada. Você não tá me vendo aqui? Deitada na cama, sem roupa nenhuma, embaixo do cobertor. Eu vou tentar manter em dois ou três dias. Mas me dê uma força com isso, tá? Eu te ajudo desde que você cumpra a sua promessa. Dois ou três dias. Obrigado. Eu resolvo isso. Eu resolvo. Tá bom. Ai, caramba. Não esqueça a minha mala, do travesseiro e tudo. Beleza. A minha mãe chegou e... Isso vai ser interessante. Quer usar? Não, eu vou tentar andar. O joelho da minha mãe não tá muito bem. Então eu me sinto melhor se ela ficar aqui com a gente. Porque se ela estiver sozinha e cair, ela não consegue se levantar. Se ela cair aqui, um de nós... Bom, eu vou ajudar. Eu não sei se a tia ajudaria, mas eu ajudo. Eu acho que a tia deixaria lá no chão. É, são eles. Eu suporto a Caroline bem pouco. Mais de um dia, ela já tá ficando demais pra mim. Eu tô indo pro meu quarto. Vai me deixar aqui sozinha? Com ela, todos ficam desconfortáveis. Oi. Oi. Eu de novo. Ai. Pronto. Eu tive uma manhã terrível. O dia tá difícil? Sim, está. Ele foi me buscar. E quanto tempo você vai ficar? Ai, eu não sei. Tudo tá doendo. Eu fiz um procedimento diferente hoje. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, porque eu não posso fazer nada. Quanto tempo o seu filho vai ficar fora, tios? Eu não sei. Cerca de um mês ou mais. Eu vou ficar uns dez dias, então. Isso não foi o combinado. Tem alguma coisa pra beber? Eu tô com sede. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa. Nossa, que droga. Vocês não têm nada pra beber, tios. Você sabe que eu gosto de refrigerante. A tia não gosta de refrigerante. Não compramos refrigerante. Tudo bem, mas você sabe que eu gosto de refrigerante. Quando eu venho aqui, você deve ter refrigerante, tá? Tá bom. Eu posso ir comprar um rapidinho. Tudo bem. Eu vou lavar essa louça aqui na pia. Deixa que eu faço isso. Tudo bem, eu faço. Quando a Caroline vem aqui, ela basicamente se mete na casa inteira. Ela começa com a cozinha, aí ela lava a louça e varre o chão. Então, ela segue direto pro quarto do filho do tios e reclama de como tá tudo desorganizado. É, tios. Você não tirou a poeira daqui? Da cômoda e tudo mais. O furacão Caroline tá chegando. Então, eu fico ofendida. Tem a conta do celular. Ah, é. Tem a conta do dentista também. Eu não trouxe aqui. Chegou hoje também. É, mas não tá aqui. Ah, chegou? Ah, tá. Essa é a conta do dentista. Precisa pagar isso. Eu não mandei essa conta pra você também. É. Você deve cuidar dessas coisas sozinho. Isso é ridículo. Eu já faço isso há tanto tempo que ele já se acostumou comigo. E ele não se importa que eu faça. E eu não me importo, contanto que ele fique em dia com as coisas. Eu não quero que ele se atrase com nada. E você sabe que eu sou ocupado. Mas você não aprende a fazer nada. Porque você nunca precisou fazer nada sozinho. Você sabe muito bem que eu sou popular. Eu sou muito ocupado. E faço as coisas acontecerem assim. É isso. Ele já tá velho. Ele precisa cuidar dos negócios dele. Com 42, você deveria cuidar das próprias coisas. Se ela continuar fazendo tudo por ele, ele nunca vai aprender a se virar. E vai chegar um momento em que ela não conseguirá mais fazer nada. Aí ele vai olhar pra mim como se eu fosse fazer. E eu não vou fazer nada. Mas eu preciso que ele me ajude. Porque eu moro sozinha. E você sabe disso. E tia, por falar nisso, é por isso que eu ajudo ele. Ajudo a fazer as coisas por ele. Porque eu preciso que ele ajude a cuidar de mim. Quando eu envelhecer e não puder cuidar de mim mesma. Eu já falei que não vai me colocar em nenhuma clínica ou asilo que provavelmente eu venha morar aqui. Ele vai me trazer pra cá quando eu chegar num ponto em que eu não possa fazer mais nada por mim mesma. A cirurgia do joelho da minha mãe inverteu toda a situação. Eu tô cuidando dela ao invés de ela cuidar de mim. Todas as minhas contas e dos meus compromissos. Mas eu me sinto bem em poder ajudar a minha mãe que me ajudou por toda a vida. Divirtam-se, eu vou tirar um cochilo. É. Eu preciso de um cochilo. É, um cochilo seria ótimo. É. 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 Obrigado.